Ao todo, foram cinco as provas mundiais de surf que passaram por Portugal em 2014. As três principais realizaram-se em Peniche e Cascais. Sozinhas tiveram um impacto económico de 46 milhões de euros. Só a prova que juntou as principais figuras do surf mundial em Peniche gerou receitas totais para aquela zona do país de quase 13 milhões e 600 mil euros. As audiências televisivas desta prova rondaram os 300 milhões de pessoas. Passaram pelo areal de Peniche outras 138 mil. O secretário de Estado do Turismo salienta a importância que o surf tem para publicitar no exterior a imagem do país. O mais importante para nós do que organizar um evento de surf e ter cá os surfistas é a história que nós podemos contar de Portugal sobre isso. E por isso nós deixámos de apoiar o evento e passámos a apoiar a ativação de marca que é possível fazer no evento. Porque aquilo que nos estava a acontecer era falta de notoriedade. Portugal não estava no mapa. Eventos que permitem ainda equilibrar a sazonalidade típica do turismo nacional. É um desporto que é praticado em Portugal durante todo o ano. Portanto, nós não estamos a patrocinar uma ativação de marca num evento em que as pessoas vêm para o evento e depois voltam e se vão embora. Não, o evento depois perdura durante o ano todo porque os surfistas cá estão. Traz turistas de facto o ano todo. A World Surf League, entidade máxima do surf mundial, gerou receitas superiores a 5 mil milhões e meio de euros nos Estados Unidos. Um valor que pode duplicar em dois anos. Um crescimento da modalidade que deverá também trazer benefícios para Portugal.